E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Uma feira de empregabilidade, todo ano em Santa Bárbara do Oeste. Ou, claro, a periodicidade poderia ainda ser diminuída, basta que a administração abrace essa ideia. Protocolamos um projeto de lei que, com certeza, pode ser melhorado em Santa Bárbara do Oeste, nesse sentido, para que possamos dar oportunidade, de fato, para as pessoas que estão procurando emprego. Também hoje fizemos uma indicação para a Prefeitura para que realize em toda a rede de educação no município um teste de acuidade visual nos nossos alunos. Nós precisamos cuidar dessas crianças para que tenham qualidade de vida. Hoje é o dia 773 de mandato. Ainda vem muito mais pela frente. Estamos juntos. No gabinete do vereador Léo Miranda, você tem vez e voz.